tá aí rapaziada, pra quem achou que o gol contra foi de Luciano Juba na súmula o juiz deu gol contra pro goleiro do esporte Jordan, em lance bizarro aí contra o CRB, o árbitro Caio Maxi Augusto Vieira entende que Jordan foi o último a tocar na bola, antes de ela morrer nas redes, aí aos 40 minutos do segundo tempo, quando o Leão buscava ali um empate, Luciano Juba recuou uma bola que oferecia o domínio simples, simples não é simples, não é muito simples, tá gente Jordan foi dominar e viu a bola passar por baixo ali do pé direito morrendo nas redes, tá aí a súmula, primeiro gol do CRB de Anselmo Ramon gol dado pela nossa defesa barra Fabrício Daniel, e o segundo gol dado por Jordan tá, gente, aí tem os poetas, né, os poetas sabe o que me estranhou nesse gol de Jordan é que sempre tem uma galera o que é normal, né, estamos aqui pra cada um pensar de fato que ah, eu penso desse jeito ah, minha opinião é outra porque eu penso dessa forma eu vi de um ponto de vista diferente beleza, cada um com sua opinião mas meu amigo o que eu vi de gente passando pano pra Jordan não tá escrito, viu não, a falha não foi de Jordan não, a falha foi de Juba e recuar pra ele teve gente pensando assim não, a falha a culpa foi do gramado não foi de Jordan não, a culpa foi do gramado foi do juiz foi de Juba foi do zagueiro menos de Jordan pra uns, né, óbvio minoria, tá quando eu falo que foi muitos assim é porque me espantou o percentual eu achava que seria 0,1% eu vi uns 20% colocando culpa em Juba e tal meu amigo sabe qual é a culpa de Juba nesse lance aí? pra mim não é nenhuma, tá mas vamos ponderar já que teve um recuo então existe um mínimo de parcela já que ele recuou na direção da barra 1% a culpa de Juba 99% a culpa é de Jordan domínio simples não tem que culpar a gramado não, irmão ah, o gramado não tem que culpar a gramado de nada não a culpa foi de Jordan e ponto final, tá, gente e aí foi dado gol contra pra Jordan e outros imagina se fosse Renan imagina se fosse Renan gente, eu não tô aqui pra passar pano pra ninguém não, tá se o cara tipo, oscila falha ali e tal mas decide o jogo pra caramba e tá fazendo muito gol e tal, beleza a gente ponderia um pouco mais mas tu acha que eu vou passar pano pro que Jordan fez ontem não dá, gente não vai passar pano não igual a Renan nisso da temporada Renan começou muito mal horroroso péssimo mas evoluiu ah, é o grande goleiro hoje não, mas a gente tem que entender que o goleiro evoluiu evoluiu ah, não é o que eu quero ainda aí beleza aí eu até concordo com você não é goleiro pro patamar do esporte não é isso aí eu concordo Renan não é goleiro pro patamar do esporte inclusive quando terminar a série B sai Jordan não é goleiro de série A sai Renan não é goleiro de série A e sai Dennis não é goleiro pro esporte não é goleiro de série A se o esporte vai pra série A óbvio, né a tendência é que suba mesmo de fato então assim com o Jordan eu vi críticas ali e tal mas muitos ponderando ponderando e criticando o Juba e tal foi gol de Juba bizarro se fosse Renan meu amigo era o fim do mundo tá mas enfim bom gente vamos passar agora essa pauta do jogo de ontem de esporte CRB pra passar algumas atualizações a respeito agora do caso do STJD tá em tela aí pra vocês pleno do STJD revê pena e Bowerman pega gancho de 360 dias um ano de punição ele tinha pegado 12 jogos apenas agora ele tá pegando 360 dias veja o caso de outros 7 atletas só pra dar um spoiler rápido aqui pra vocês Cariús continuou sendo absorvido no caso tá ó em segunda instância agora o ex-agreiro Santos que tinha recebido apenas 12 jogos de suspensão tem pena ampliada o STJD revisa quase todas as penas de jogadores supostamente envolvidos nas apostas tá e de fato me surpreendeu primeiro o caso Barman que ele pegou só 12 jogos depois de todo aquele escândalo divulgado nas redes sociais e na imprensa também em relação ao caso Barman eu pensei que ele ia ser banido do futebol mas não pegou inicialmente 12 jogos agora ele pegou um ano de gancho e levou multa de 35 mil reais agora é que tá né ele se transferiu para o futebol da Turquia né a pena do ex-jolador do Santos Barman que se transferiu para o futebol da Turquia foi revista e aí o que é que vai dar hein nesse caso a revisão dos votos dos auditores levou em conta também as regras da FIFA que prevê em seu regulamento a existência de crimes graves contra o esporte a manipulação de jogos seria inclusa nessa regra e a pena poderia então ser estendida a nível mundial comunicamos ao resultado do julgamento para a CBF e ela decidirá o que achar certo fica a critério da CBF e a comunicação junto a FIFA disse o presidente da STJD José Perdiz e tal então tá aí basta o presidente da CBF comunicar a FIFA para a pena de Barman ser estendido lá para o time da Turquia que ele foi contratado porque aí é bom demais o cara cometer um crime aqui ser punido só aqui vai poder jogar na Europa aí mesmo que mamata retada que o crime compensa já diria a frase isso porque a punição de Barman não vale para fora do país mas a CBF pode pedir para a FIFA uma espécie de interacionalização da pena ao jogador o que impediria de voltar a jogar por um ano e eu acho que é o correto a se fazer mesmo se ele foi julgado e cometer um crime ali e tal manipulação de jogos então meu irmão é para ser punido sim a nível internacional mesmo o time da Turquia tem que barrar meu irmão agora lógico quem tem que pedir primeiro é a CBF né bom aguardar o que vai acontecer antes das penas o Moraes pegou 760 dias e 55 mil reais depois a pena diminuiu em 40 dias e o valor continua o mesmo Gabriel Tota pegou diminuiu a pena foi mantida eliminação ali em 30 mil reais eliminação é no caso banimento do futebol tá pelo menos até onde eu lembro é isso mesmo banimento do futebol só para continuar aqui tá rapaziada deixa eu só ver aqui peraí beleza agora vai Paulo Miranda mil dias e 70 mil reais agora a pena diminuiu para 720 dias e a pena continuou em 70 mil Bauerman já coloquei a tela para vocês 12 jogos antes de agora um ano e o caso de Igu Cariú ele foi absorvido e a absorção foi mantida Fernando Neto que tentou aliciar Bauerman no primeiro momento pegou 360 dias e 15 mil reais a pena foi reduzida tá Matheus Gomes a pena foi mantida e o Kevin do Bragantino a pena foi reduzida também não estranha porque essas penas foram reduzidas também tá a maioria pelo menos foram mantidas barra reduzida da maioria só do caso Bauerman é que foi ampliada essa pena aí no caso dele tá rapaziada bom eu não sou juiz eu não sou advogado eu não vou ficar aqui sendo taxativo em relação a nada tá sendo meio sincero eu apenas vou passar a informação aí pra vocês mas me estranha um pouquinho essa situação porque eu esperava uma punição maior ali pra Bauerman no início e aí ampliaram a de Bauerman mas reduziram a de alguns e conseguiram manter a de outros enfim a de Cariú foi mantida ali a absorvição pra gente que torce pro esporte óbvio que já que ele foi absorvido ótimo pro jogador ótimo melhor ainda óbvio até porque ele não cometeu um crime segundo a justiça perante a justiça por oito votos a um Cariú foi absorvido então excelente então vamos embora né segue o barco segue a vida aí Cariú é titular do time hoje não fez um um grande jogo contra o CRB não foi um dos culpados pelo primeiro gol que a gente sofreu mas tem crédito de modo geral é um bom lateral e agrega pra CRB sem dúvidas nenhuma não vamos também transformar a derrota pro CRB como temos o pior elenco do ano do mundo não é isso né óbvio que não rapaziada agora o esporte agora a tarde tá o esporte anunciou a contratação do meia Alan Ruiz e me chamou atenção isso aqui ó em definitivo até o dia 30 de dezembro de 2023 é o esporte não tá contratando por empréstimo não tá rapaziada eu achei que seria por empréstimo e tal até se divulgou que o contrato de Alan Ruiz seria até o final do ano que vem só que não o contrato tá sendo feito até a metade até o final do ano ou seja ele vai ter um contrato ali de seis meses aproximadamente e eu vejo isso como positivo tá já pra adiantar já que vamos contratar um jogador que eu vejo como uma aposta não é um jogador consolidado no futebol brasileiro não é um grande jogador ainda é um jogador que vem de uma temporada interessante no time lá de Portugal beleza no Arouca legal show de bola espetacular mas é o campeonato português tem que colocar esse parâmetro não tem grandes números na carreira então assim eu vejo que chega pra compor elenco e possivelmente agregar sendo talvez um possível décimo segundo jogador não consigo acreditar ainda que ele vai ser titular então eu vejo que é uma contratação de uma aposta válida e se é uma aposta acho que o contrato tem que ser curto sim tá bom comentem o que vocês acham mas tá aí o anúncio oficial pelo meio Alan Ruiz inclusive Enderson falou sobre ele na coletiva pós-jogo e de Peglo também e ele enfatizou estamos no mercado procurando mais peças pro setor do meio pra frente que ele falou que do meio pra trás não precisa mais contratar nenhum jogador na visão dele e eu concordo de um modo geral sim e aqui eu vou pegar o twitter de minha joia Thiago Medrano abraço aí pra ele ele ironizou aqui opções no banco de reservas do esporte aí não tinha ninguém aqui minha joia abraço aí pra minha joia rapaziada eu sei que esse é um pensamento da maioria da torcida mas eu discordo eu discordo não tem problema nenhum porque beleza o jogo de ontem era um jogo que a gente tava com 5 desfalques no time titular e aí os bancários passaram a ser titular em sua maioria no time titular e aí o banco é a garota do sub-20 naturalmente a qualidade do banco cai isso é normal qualquer time do mundo isso vai acontecer Real Madrid Manchester City Milan Internacional qualquer um só que aqui tem um grande detalhe a gente tinha beleza quer colocar isso aí tudinho mas coloca Filipinho aí no meio só Filipinho quer colocar ninguém mas coloca Filipinho o nosso melhor jogador no banco nem pra partida foi bizarro né nem entrou em campo colocou Bagriel colocou Matheus Vargas mas o melhor jogador no banco não foi aí eu vi uma galera não você quer ser treinador na frente de Anderson não meu amigo não precisa ser treinador de futebol não basta analisar o mínimo ali de conhecimento básico ou você mudava esquema tático ou você improvisava improvisava a juba de meia Filipinho de ponta esquerda acabou morreu o boi não vou colocar o Bagri e aí paciência aí depois ele não quer ser criticado na Ilha do Retiro paciência né enfim bom é isso tá rapaziada tamo junto deixa o like aí se inscreva no canal ativa as notificações vou deixar o trechão agora da coletiva de ele só a gente volta aí mais tarde valeu cara assim nem quando perde tá tudo errado nem quando ganha tá tudo certo essa avaliação nossa ela tá vindo desde o momento que fechou a janela a gente já tá observando o que a gente tem o que a gente tá possibilitando então assim a gente já começa com algumas saídas né e a gente pode ter outras saídas e a gente tá aí buscando algumas coisas no mercado algumas chegadas eu não gosto de falar sobre possibilidades eu gosto de falar sobre coisas efetivas né então nós temos coisas encaminhadas bem encaminhadas acho que os dois atletas ainda não tão bem encaminhados o próprio Pergo o Alan Ruiz que já chegou de alguma forma então sim são coisas que estão encaminhadas a gente espera a concretização isso não depende só dos esportes depende de outras coisas mas se acontecer já são duas boas peças que se concretizar a gente terá aí pela frente e nós somos atentos no mercado as possibilidades talvez o setor hoje que a gente tá mais atento é um pouquinho mais do meio pra frente entendeu que a gente tá mais ligado assim porque a gente passou um período agora com lesões de jogadores de lado e a gente sofre com isso o Facundo voltou hoje depois de dois meses então fez muita falta ali então é o setor que a gente tá mais atento então do meio pra frente já que pra trás a gente acha que tem já assim um elenco bem formatado assim e fiquei feliz com a atuação dos dois volantes hoje também que fazia tempo que eles não jogavam acho que eles foram muito bem deram muita consistência então acho que é o a gente tá aí muito antenado nas possibilidades de mercado e aquilo que possa nos ajudar aí na sequência e aí Obrigado.